Domingo, um dia em que muitos usam para recarregar as suas forças para mais uma semana laboral. Porém, para aqueles que decidem colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas e honrá-lo em tudo, as manhãs de domingo pertencem unicamente e exclusivamente a Deus. Quem decidiu estar na concentração de fé e milagres, que acontece todas as manhãs de domingo, em um núcleo ou casa de oração da Universal, recebeu o verdadeiro sustento. Neste segundo domingo, com a água dos maiores milagres, centenas de pessoas, mais uma vez, viram a intervenção divina em suas vidas por meio do milagre. Por tanto tempo eu lhes perdi, chegou a minha vez, chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Um facto ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza, mais possível para aquele que crê. Consagra esta água, meu pai, a água dos maiores milagres, a água que opera, a água que faz a cirurgia, a água que purifica o sangue. Hoje mesmo, você vai saber que existe um Deus que pode curá-lo. Hoje é o dia do milagre. Nós profetizamos isso. Bepa tudo bem. O bispo, eu vim aqui com uma forte dor de cabeça, que começou as madrugadas de ontem, após a oração, e já não estou sentindo essa dor. Eu estava com o escoço tão preso que não podia mexer. Não podia mexer? Não, não, não podia. O peito é o quê? Pai, eu me dou o braço dessa escada. Estava doendo? Estava doendo, eu vim acolhando, eu me dou o seu, amém. Depois de beber a água, passou a dor... Passou, eu não me dou a castilha. Estava doendo, eu não me dou o meu, amém, passou. A pessoa que eu estou ali, não me dou o seu braço de cabeça. Só por lá! Só por lá! Ah! Lutou! Quem fez isso? Eu mesmo. Bem forte para ele, pessoal. Posteriormente, foi realizada uma oração em favor dos participantes e das suas famílias. Sim, meu pai, guarda essa casa. Guarda essa família. Vim nos unir mais e mais. Tira o desentendimento, tira a amargura, tira aquela palavra negativa, tira aquela palavra de ódio, tira aquela palavra dura que fere, que toca no coração para causar ferida. Não, meu pai, que essas palavras sejam apagadas, destruídas. Hoje, acabe com o rindo na sua casa. Quem tem razão, o Espírito Santo? Amém. Livres de todo o mal físico e espiritual, aconteceu o momento mais alto da concentração de fé e milagres, a ministração da palavra e a tão desejada a busca do Espírito Santo. Que quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus e recebemos o batismo com o Espírito Santo, isso não nos isenta de enfrentarmos grandes combates e aflições. O Espírito Santo, o Espírito Santo, é o bom pensamento, é o bom pensamento, que nesse momento, está nessa canção, está nessa canção. Terendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada, pedindo pousada, no seu coração. Na oportunidade, aconteceu também a consagração de todos os voluntários do Grupo de Evangelização da Universal. A consagração é o ato de apresentar algo a Deus, fazendo com que se torne ainda mais espiritual, de maneira que produza mais frutos da fé. A consagração é o ato de apresentar algo a Deus, fazendo com que se torne ainda mais espiritual, de maneira que se torne ainda mais espiritual, de maneira que se torne ainda mais espiritual.